E aí, gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Tamo aqui pra mais um episódio. Eu já mandei todo mundo fazer alguma coisa da vida pra, né, serem úteis. Tá todo mundo ainda queimado, tipo, o Cisco ainda tá queimado, a Diori tá queimada. Gente, deu, porém não estar mais queimados, eu deixo. É tanto assim que não vale nem a pena, sabe, prestar atenção neles. Então, antes de começar o episódio, eu queria comentar que no último episódio da Família Ellen, que saiu dois essa semana, não sei se vocês deviam assistir, uma das coisas que aconteceu é que meu microfone deu um problema. Sabe aquele lá que tava saindo ruído do microfone? Então, aconteceu, e é pra eu ter consertado já, então, mas se tiver ruído nesse episódio, um pouquinho, em algum momento, é isso que tá acontecendo e eu vou processar todos os envolvidos, não se preocupem. O Cisco ainda é tão bravo porque tem música alta, eu não posso fazer nada se essa... Quer saber? Na verdade eu posso, é só por inventário. Pronto, acabou o problema, né? Não tem mais. Seu problema é música alta, então a gente tira a música no geral. Então, eu tô mandando a Rose cuidar das roupas, porque lotou, sabe, e tá, tipo, roupa espalhada pela casa, porque não tem onde pôr, já tem uma jogada por toda a casa, tipo, todos os cômodos, meu Deus. Mas, então, enquanto tem muito sim pra gente prestar atenção em todos, não vale a pena, entendeu? É muita dor pra nada. Então, o que a gente vai fazer nesse episódio é focar no David, porque, hum... Eu queria muito fazer um episódio com o David, faz um tempo já, só que eu não consigo pensar no que fazer com o David, porque criança é limitado e é fazer uma amizade. Quer fazer uma amizade com uma pessoa, mas ela nunca fez uma amizade comigo, como posso mudar isso? Não sei. Reduzir empatia e controle emocional são duas coisas que a gente não quer. Educação ninguém liga porque é fácil subir. Difícil. Fazer um grande dia de amizade, legal, parabéns. Mas, é, aí eu queria jogar com o David e tava chegando perto do aniversário dele já, tipo, cinco dias, e a gente jogou um pouco com ele, sabe? Como criança, pelo menos. Aí eu fui pensar e eu não consegui pensar. Na verdade, eu tinha coisas que eu queria fazer com ele, só que não deu, deu problemas, sabe? Que eu não preciso comentar, porque não vai acontecer mesmo, então, né? Mas ocorreram problemas. Aí não ia acontecer, daí eu pensei, meu Deus, não vou conseguir fazer episódio com o David, coitado. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Ele tem cinco dias pra ver a docente e a gente não terminou a aspiração dele. Eu esqueci completamente, sabe? A esse ponto eu achei que todo mundo já tava ótimo. Porque o match, a gente terminou a aspiração dele bem mais cedo, Então, tipo, não sei porque eu não pensei que o David também tinha que terminar dele. E é isso. Aqui a gente vai fazer nesse episódio e a gente vai terminar essa aspiração dele. Eu vou falar, fazer uma enquete... Provavelmente vai ter uma enquete aí pra vocês. Meu Deus, calma. Chegamos em horário que coisas acontecem. Aula começa uma hora, uma hora, uma hora. Tem mais coisa que eu fechei a notificação. Oh, o chefe do Ian ficou triste, que pena. Ian, trabalho. Pode ir pro trabalho. A gente tem muito sim, entendeu? Desde... Eu preciso que eu faça a lição de casa. Tipo, correndo, urgente. Cadê a tua lição de casa? Onde tá? Isso aqui não é a tua lição de casa. Isso aqui é de algum dos adolescentes. Da Jory, parece. Alguém aí tem duas coisas de, tipo, duas lições de casa de criança, por acaso. Outro alimentar dele eu não tô vendo, é possível. Bom, né, parece que se foi. Jory, cadê a tua? Dá pra ele. Só precisa do caderno mesmo. Gente, onde é que foi parar o caderno? Ai, tá aqui. Fazer facilmente a lição de casa. Que bom que é facilmente. Porque é um objetivo da tua aspiração aqui, ó. Tu tem que terminar a lição de casa duas vezes, estando concentrado. Meu Deus, a parte do concentrado é difícil. Não tem algum item aqui que deixa coisas concentradas em volta? Eu acho que não. Pode acabar indo pra escola mais tarde hoje. Porque, assim, ele tem que terminar duas vezes a lição de casa. E eu quero que você possa ajudar em um dia só. O negócio é... Ele pode fazer uma agora antes de ir pra escola. E uma quando voltar da escola e tudo dá certo, entendeu? Só que se ele não fizer essa, não vai dar tempo. Ou será que fazer trabalhos extras também serve? Porque daí ele pode fazer duas vezes. Não sei, mas eu não quero correr o risco. Tá, então tu vai vir aqui. Tu vai ponderar sobre lanches pra ficar... Lanches? Sobre lanches pra ficar concentrado. E tu vai fazer a lição de casa. Porque tem que estar concentrado. Eu já vou, inclusive, te mandar fazer a lição de casa. Tá brincalhão essa desgraça. Por quê? Para. Eu não sei mais onde eu tava. Ah, é. Eu ia... Eu vou botar uma enquete. Provavelmente vocês já podem votar aí. Mas eu vou explicar um pouco depois. Pelo que... O que a gente vai dar de recompensa pra ele quando ele terminar essa aspiração. Só que... Tipo assim, antes... Eu quero testar uma coisa. Só que eu não posso testar essa coisa. Então... Ele não tá concentrado. Pelo amor de Deus. O traço do lote tá destruindo toda a minha vida. Eu vou tirar. Cadê? É esse aqui, né? Brincadeira de criança? Não tem mais. Pronto, deu certo. Instantaneamente tá concentrado. Vocês tão vendo? Que ótimo. Por favor. Corre, criança. Eu terminei a lógica da enquete que eu vou fazer? Eu não sei. Não sei. Eu termino depois se eu não terminei agora, sabe? Ele terminou a lição de casa, jogo. Contou... Pera, que trabalhos extras conta? Porque ele pode terminar tudo agora. Sabe? Quem liga? Eu não vou acompanhar ninguém. Podem ir todos. Tchau. Ir atrasado não é um problema, David. Tu só precisa terminar. Talvez o trabalhos extras conte como outra lição de casa e já termine tudo, sabe? Daí depois a gente não precisa se preocupar. Ele... As nove ele literalmente fica no estado de... Atrasado. Ele recebe uma ligação, inclusive. Ok. O jogo... Pera! Trabalho! Pera, não. O Ian não devia ter ido pro trabalho, não é? Não, ele não quer trocar de emprego. Mas isso não devia estar no trabalho agora? Devia. Devia, Ian. Vai. O Matt também, matando ela pra dormir. Que bonito. O David pelo menos tá fazendo lição de casa, entendeu? Meu Deus, ele vai muito atrasado. Corre, criança. Termina isso. Tão ligando. O que que é isso? O diretor. Não atende. Diretor, se eu te atender eu vou me atrasar mais ainda. Contou. Tá vendo? Pode ir. Ele já tá com 10 na escola. Leva pra lição de casa que tu acabou de fazer, por favor. Ele só tem que criar 3% emocionais. Ele termina. É, vai ser... Vai ser fácil. Mas então... O que que eu quero fazer? Que é aquilo, né? Eu não sei se eu terminei aquele raciocínio. Talvez. Mas o que eu quero fazer é... Tipo assim, eu lembro que a aspiração dele, na verdade, devia ser habitante do espaço. Só que bugou, né? A gente não tinha conseguido. Eu vou tentar de novo. Vou fazer o teste. Se ainda tiver com problema, a gente não vai fazer ela. Deu, entendeu? Simples assim. A gente vai realmente terminar essa daqui. Mas, caso ela esteja funcionando, a gente pode tentar fazer ela. O máximo que vai acontecer é que ele vai terminar duas aspirações nesse episódio. Vai ser incrível. O mínimo que vai acontecer é que nada vai dar certo. O que ainda é bom. Eu vou trazer um gato pra te fazer amizade. Tu precisa de mais 3 gatos, né? Cadê os gatos? Tu tá em casa, tu vai fazer amizade. Putz, eu acho que essa Fiona a gente tinha trazido e não tinha conseguido fazer amizade. Eu perdi toda a amizade agora. Eu acho. Tá. Ela já fez com 8 animais esse negócio, né? Que provavelmente foram esses... Ah... Pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 aqui. Ah, a Lola... Hum... Oi. Ah, é! O último gato que a gente trouxe, a gente se tornou bom amigo e não deu pra fazer interação. Por isso... É tu, eu acho. Vem. Alguma coisa deu errado e não apareceu interação, não sei. Enquanto a gente tá em casa só com vocês, é isso que a gente vai fazendo. Rose, vai dormindo. A gente não tem cama pra todo mundo, mas as pessoas não dormem ao mesmo tempo nessa casa. Então dá pra... Dar um jeito. Cisco, tu pode dar banho no Zig. Gato, aqui. É tu. Tu ainda tá doente. Era esse o problema, né? E tu não tá curado. Interessante. Tô ligando pro Peter na escola. Alguém famoso no salão? Andrew? Não. Escola, entendeu? Aprender. Tá. Se é esse o gato, o mundo ainda tá conspirando contra mim. E eu consigo de algum jeito curar ele por cheat? Pera. Remover traço... Tem o traço doente aqui? Não tem. Porque assim, eu não posso fazer nada se o jogo tá destruindo a minha vida. Remover o machucador de humor. Sim, tá aqui, ó. Inclusive, dá pra fazer isso, tá? Tipo, tá aqui os traços ocultos. Isso daqui provavelmente são os sintomas das doenças que eu estou removendo a partir de cheat. Tchau. Eu não sei se isso cura de verdade, mas é a minha tentativa. Acho que deu certo. Vamos interagir um pouquinho com o gato? Que aí talvez apareça a interação. Correspondência. Eu não quero correspondência. Conta, é conta. Não quero. Pode levar de volta. Tá. Oi, gato. Deu certo o meu plano de te curar através de magia? Ahn. Mesh ganhou umas estrelinhas na turma hoje e vai ser entrevistado por todo mundo. Ai, a fama. Ele se sente nervoso e meio empolgado até que alguém pergunta. Como é que você só tira nota 10? Ele deve tentar dizer algo engraçado ou simplesmente dizer a verdade, como a professora diz. Ele vai ser engraçadinho. É isso que ele faria. Mesh tenta fazer uma piada sobre o analfa... O analfabeto. Sobre o analfabeto. Dizendo que não tem mais nenhuma letra antes do A. Mas quando toda a turma fica em silêncio, ele também fica calado. Uma pergunta já foi. Faltam 22. Vai ser a aula mais longa de todas. É aí que inicia a jornada dele com o sim popular. Corações partidos e famosos. Não. Um casal de grandes celebridades resolveu se divorciar. Infelizmente Ian representa os dois. Como ele deve lidar com isso? Representa igualmente. Ganha desempenho grande. Que bom pra ti. Muitas coisas acontecendo na vida dos nossos sims. Ele não tá mais doente. Mas ainda não está aqui minha interação. O jogo não pode fazer isso comigo. Sentiu o amor? Hum. Magia negra é tudo que a gente precisa. É magia. É porque ela é sereia, entendeu? Como uma sereia desde tem poderes mágicos. Inclusive eu esqueço de curar ela. É que não tá me dando nenhum problema. Então deixa, sabe? Quando eu cansar, a gente cura ela. Inclusive o poder dela na verdade é útil. Porque ela pode parar a chuva. E chuva é ruim. Então por que eu tiraria? Pronto, entendeu? Eu resolvi metade dos problemas da humanidade agora. Agora eu preciso de mais dois bichos que vão ter que subir a amizade. Essa Fiona parece que é a que tem nível mais alto de amizade. Então eu vou te amar. Tipo assim, enquanto os outros não voltam da escola, né? A gente faz alguma coisa. Ih, o gato apareceu na nossa porta. Vem. Pera aí. Calma. Quem que... Ah tá, o gato que a gente convidou tá na nossa casa. Tá, tudo bem. Pode ficar aí. Enquanto isso a gente vai interagindo com o outro gato. Aparentemente a Liz tá interagindo com o gato por trás da porta. Ah, entrou. É assim que funciona mesmo. Parabéns. O gato saiu. Perdeu a amizade. Eu vi tu perdendo a amizade. Daisy, não faz isso comigo. Se tornou amiga. Estamos evoluindo. Ah! O Peter quer convidar a amizade. É incrível porque ele sempre chama os amigos. É lindo. Jody quer convidar a amizade também? Tu não. Calma. Ah, e pausa. Peter voltou com o projeto da escola. Olha aí. Ah, não... O Matt também. Todo mundo voltou com o projeto da escola. Legal. E o Ian voltou com o dinheiro. Que também é muito legal. Tá. Ela ainda não conseguiu ser amiga, mas, né? Prioridades. O que que tá acontecendo aqui? Se eu quero encontrar... Não. Eu vou ignorar todos vocês. Só o David importa. O sono vai destruir minha vida. Eu não quero que o sono destrua minha vida. Vocês querem ou não. Tu vai vir no banheiro e a gente vai tentar... Tipo assim. Eu vou mudar pra aspiração aqui. A gente vai tentar... A gente vai tentar... Aqui, ó. 30 interações sociais com alienígenas descobertos, tá? Aparece no sim que ele é um alienígena descoberto. O Ian é um alienígena conhecido. Vai que não é esse o termo que eles querem. Um alienígena mais alienígena. Ó. Essa daqui é uma alienígena totalmente alienígena. Eu posso chamar ela. Fazer uma interação. Se contar aqui nessa aspiração, tá funcionando. Se não contar, a gente a manda embora e desiste. Vai ser rápido de saber se tá dando certo. Amiga, vem pra cá. Outro sim. Caralho, Jory. A Jory não tá mais queimada. Isso. Obrigado. Agora pode dormir. Ó, e o resto só vão, sabe? Não tenho tempo pra isso. Eu acabei de ver o potencial no fato de ele ter ido numa entrevista hoje. Que deu errado. Mas acabei de ver o potencial. Porque no Tumblr, as crianças vão pra escola e o Matt aparece às vezes. Então a gente pode, na verdade, ver essa entrevista dele na escola. Ah, pelo Tumblr. Sigam o Tumblr. Os sims daqui aparecem lá também, às vezes. Vou fazer isso. Talvez. Não sei. Eu tô tentando sincronizar os dois e acho que eu tô quase conseguindo, gente. Vai dar certo. Tá, enquanto... Na verdade, já que a gente ainda tá em casa, não tem por que parar de interagir com o gato, né? A gente pode acabar progredindo de verdade. Quem diria? Mais uma aspiração dando certo hoje. Tá, tá chamando a nossa alienígena. Venha. Não é tu. Ah, é a Misty, né? A Misty parou pra interagir com o gato? Ela só tá batendo na porta. É que o Peter tá morrendo. Ele tinha ido dormir. Acorda. Acorda e... Elogia a traje. E abraça. Ela não tá indo embora. Tu não fez ela ir embora. Calma, nosso experimento tá aqui. Que roupa é essa, querida? Ó, vamos lá. Realizar 30 interações sociais com alienígenas descobertos. Ela é uma alienígena, ela está descoberta. Clique em o alienígena descoberto e seleciona uma interação social. Qualquer interação social. Vamos conhecer, tá? Temos uma aqui, tá bom? O Peter veio falar com a Misty, que bom. Vamos ver se vai aumentar o numerozinho. Ele está fazendo. Ele ganhou pontos. 200 ali. Mas não fez nada. Se ele fizer uma engraçada, que é a que tá aqui embaixo. Ah não, um bom amigo não dá mesmo. Ela não é tua boa amiga. Mas o Ian é. Ele é pra servir. A gente vai ficar de bobeira. Sai daqui, moça. Tu já acabou tua função aqui pra mim. Daisy, não para de interagir com esse gato, por favor. Tem uma reunião de cinza aqui fora, é incrível. Tá fazendo uma interação engraçada. E nós temos zero ali. E não vai dar certo? Deu certo. Pera, desbugou. Pera, como é que... Cunha... Tá. Não pode passar meu número. Pera. Cunha deu certo. Mas não dá pra descobrir alienígenas. Pera. Por que que funciona só com o Ian? Isso interage mais. Calma, isso interage mais. Calma aí. Fazer careta. Calma. Vai contar? Conta! Com o Ian funciona! O quê? Tá, a Amy. Ah, eu vou fazer aniversário. Desculpa. Não, poma. A gente tem outros planos. Eu preciso fazer um episódio da Daisy saindo com a irmã dela, entendeu? Coitada. Mas então... Parece que funciona com o Ian. Todas. Só que não dá pra descobrir três alienígenas porque só funciona com o Ian. É tipo, só na família. Porque ó, ela já conhece a Melody, que é uma alienígena. O Ian é outra alienígena. Quem mais é alienígena? Tu conhece mais que eu sei. Essa Angélica tu também conhece? Tem uns outros alienígenas lá daquele planeta lá que tu conhece que eu sei. Tá, de qualquer forma. Ele conhece pelo menos três já. Ou seja... Tá errado. Tipo, é isso. Errou. O jogo errou. Eu acho que ele vai acabar completando as duas, sabe? Interessante. Então tu não serve mais pra mim. Tu pode... Ai. Errei. Moça, sai. Sai do meu lote. Depois ele fica conversando com o Ian. Assim. Essa é uma aspiração instável. A gente vai voltar pra estável e fazer ele criar poções. E depois ele vai ficar conversando com o Ian. E vai cumprir duas sim. Eu não quero saber. Poção de emoção. Vai. Vamos em uma coisa que a gente sabe que tá funcionando, pelo menos. Peraí. Tu tá dando banho nesse cachorro há três anos. Eu tenho certeza que ele tá limpo. Reinicia. Reinicia que deu alguma coisa errada. Peraí. O que aconteceu? Tu... Ah. Tu tem hidratação. Hum. Tá começando a me atrapalhar. Entendi. O gato foi embora? Parece. É. Tu não conseguiu, Daisy. Mais uma amizade. Mas tá perto. Então tá bom. Peraí. Considerando que é uma poção de emoção por acaso a emoção que essa poção é tipo a mesma coisa que ele tá sentindo. O pequeno David criou um preparado delicioso pra fazer emoção excluírem. O talento do David. Onde? 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 Se ele beber. Tipo... Isso muda a emoção dele ou... Tipo... Quem beber fica furioso. Porque ele tá furioso. Não. Ele ficou desconfortável. É. Eu acho que então não funcionou. Tu vai fazer mais. Por que que tu veio cochilar na banheira? Sabe que tu tem uma cama? Ela existe. Ah... Daisy, tu também pode dormir aqui nessa cama. A não ser que... Ah, e não tem cama pra todo mundo, gente. Vai dormir na cama do Peter. Que ele não tá dormindo. É. Eu perdi o controle. Eu percebi que o universo tá explodindo e eu não consigo. Ah... Ele fez mais uma poção. Não precisa mais beber, entendeu? Tu já destruiu todos. Só faz mais uma e completa essa aspiração. Pra pelo menos todos os meus sims terem alguma completa. Oi, tu pode dar um tchau pra Missy? Já que tu claramente precisa muito dormir. Abraça ela. Esse é o tchau. Ela tá muito desconfortável também. Tá todo mundo querendo dormir. E... É isso então. Tá ótimo. Que que é isso? Não vai pra festival nenhum. Peter, na verdade tu vai comer antes de ir. Porque tá difícil. E tu vai terminar... Essa poção. E terminar a tua aspiração. E tudo vai dar certo. Muito bem. Parabéns. E aí agora que ele completou a aspiração dele. A gente vai mudar de volta pra habitante do espaço. E aí esses dois objetivos aqui dão pra concluir com o Ian. E ele pode fazer isso depois que ele acordar. Que os dois acordarem. Porque tá cedo ainda. Tá todo mundo dormindo, mas tá cedo. A gente não vai acabar o episódio agora. Criança, dorme. Criança. David, David, por favor. Isso, pijama é dormir. Isso, bom. A Rosie tá bem. Tu pode nos ajudar arrumando qualquer coisa que esteja ruim. Expulsando pessoas que não deveriam mais estar nessa casa. Tu pode sair daqui. O que é isso aqui fora? Peça de aprimoramento eletrônico. Por que que tá no meio do negócio? Dá pra Daisy. Tu vai cochilar, né? Porque não dá pra dormir na mesma cama. Ah, tu consegue. Que bom. Então durmam. Ok, tá todo mundo dormindo. Que bom. Tá. O Ian precisa acordar eventualmente. E o David precisa acordar também pros dois conversarem. O que que a Rosie vai fazer, hein? Rosie, tira um cochilo pro tempo passar mais rápido. Ela acordou. Já pode tomar banho. E aí, resto da família. Vamos lá? Tá ótimo já. Ian, acorda. Tu precisa muito ir no banheiro e comer. Não tem mais comida, é isso? Hum, bacana. Vai ter que cozinhar, então. Servir qualquer coisa. David, tu também precisa acordar. Tu vai tomar banho. E depois também vai comer. E aí, vocês vão ficar conversando. De madrugada até cumprir esses objetivos da suspiração. Não tá conseguindo tomar banho. É só entrar. Bugou a criança. Entendi. Não, eu entendi. Não, conseguiu. Ai, quebrou a máquina de lavar roupa. Que legal. Depois já desconcerta. Ih, começou a acordar o resto. Ai, meu Deus. O apocalipse. Mas a gente só dá atenção pros sins que a gente precisa da atenção, entendeu? David vai. Aqui tá dizendo que ele tá dormindo pra sempre. A gente pode estar dentro de um sonho do David, talvez. E agora, enquanto vocês comem, tu vai fazendo interações engraçadas. Porque ele faz interações engraçadas pra esse objetivo aqui debaixo. E ele já conta como algumas das interações aqui de cima. E aí, é isso. Progresso. Peraí, Larry Ribeiro. Ele não era o amigo da Jodie. Era ele. Ele virou adolescente. Era ele. Era, eu acho. É... Então. Eu acho que era. É que ele não foi muito relevante na nossa vida mesmo. Mas quem sabe. Agora ele é. Porque adolescentes podem ser mais interessantes, né? David, come. E faz qualquer interação que eu mandei. Porque ele cancelou todas, pelo visto. Ah, sim. Porque bugou ele dormindo. Não tá mais dando pra ele conversar. Então come. Que eu vou te reiniciar. Tá me entendendo? Vocês podem vir e ficar conversando aí. Banho de hidromassagem depois. Tá bom. Entra. Tá. Tu comeu o que era pra comer. Eu vou te iniciar agora. Que agora acabou o dormindo que tá ali. Tu vai entrar. E vocês vão ficar conversando, entendeu? Ali é bom. É confortável. É legal. Vocês vão ficar felizes. Só que eu preciso que tu entre. Entrar. Pronto. Agora a gente vai ignorar todos os outros sims. E ficar aqui só com vocês. Eu não sei se o Ian não fazer a interação funciona, né? Acho que é o David que tem que fazer a interação. Então, né? Não vamos correr riscos. Ficar de bobeira. Agora é só fazer todas as interações engraçadas do jogo. Até eles ficarem entediados. E mesmo que eles fiquem entediados, a gente vai continuar. Tá dando certo, sabe? Por que é só com o Ian que dá certo? Até porque ele é da família mesmo, não é? O que bugou na aspiração é que só funciona com os sims da própria família, talvez. Por algum motivo parou de gravar. Tipo, simplesmente parou. Pelo menos ele me avisou que parou. Então eu não perdendo nada. Às vezes eu fico tão furioso que eu não sei o que fazer. Eu só tenho uma escolha. Então faça exercícios. Que bom que ela gosta. Mas é... Então, eu tô pensando... O seguinte. Já que a gente tem que ficar aqui olhando eles fazerem várias interações mesmo, eu posso ir conversando com vocês. Enquanto... Tipo assim, a gente vai conseguir cumprir esses dois objetivos aqui de conversar porque a gente viu que o Ian dá certo. Isso é ótimo. Só que esse objetivo de cima não dá porque a gente precisaria ter mais dois alienígenas na família. Então o que eu tô pensando é... Eu deveria... Botar dois sims alienígenas na família. E aí, tipo... Ele descobre que os dois são alienígenas e a gente tira eles da família. Ou eu deveria... Só cumprir esse objetivo por cheat. Porque ele cumpriu. A gente sabe que ele cumpriu. Inclusive, naquele episódio que ele foi até o planeta alienígena lá em Sixam... Ele conheceu mais alienígenas que por algum motivo não estão aqui na lista de amizade dele. Será que o Ian conhece algum que ele não conhece? Parece que não. Eu tenho certeza que tinha mais alienígenas. Sumiu. Ou tão disfarçado como mano na lista aí, eu não tô achando. É bem possível, na verdade. Alguém morreu e aparentemente os Seals Carol receberam uma ligação. Era amigo de vocês? Que pena, que triste. Mas... É, então. É que de qualquer jeito, o David cumpriu aquele objetivo. Só que bugou. Na verdade, esses dois aqui a gente consegue cumprir e bugaram também. Só que a gente tá dando um jeito. Então... É, eu tô pensando o que eu faço. Não é justo ele não cumprir a aspiração só porque ela bugou, sabe? Cumprir os objetivos, ele cumpriu, sabe? É quatro da manhã. Meu Deus... Tá, ele cumpriu um. Ele só precisa fazer mais interações, tipo, qualquer. Literalmente, qualquer interação serve agora. Ah, eu botei pra eles se aconchegarem. Eu acho que eles param. Parem. Parem agora. E conversem. Ih! Olha aí. Destruiu o... Quebrou o universo. Corre, gente. Agora já estamos passando dos limites. Conversem mais. Tá muitos ir morrendo aqui. Alguém foi adotado. Que que é isso? Não sabia nem que essa... Essa notificação existia. Mas tá, tamo lá. Só mais uma interação e aí eu tô feliz. Vai. Vai. Foi. E eu acho que eu vou acabar o episódio porque, tipo, cinco e meia da manhã. Tá tarde. Quer dizer, cedo. Vocês entenderam. Tá. Foi isso. Eu acho que tá bom, sabe? Tá todo mundo... Nem todo mundo bem. Mas tá bastante pra mim. Eu tô satisfeito. Mas então. Lembra que lá no início do episódio eu falei que ia fazer uma enquete? Agora a enquete mudou. Eu achei que eu ia ter que escolher entre uma das duas aspirações porque não ia dar tempo de fazer as duas. Mas a gente já cumpriu uma e essa daqui a gente deveria ter completado. Então o que eu vou deixar na enquete é... Eu deveria completar esse objetivo aqui através de cheat ou não fazer essa aspiração? Porque assim, eu até posso tentar fazer ele atrás de mais alienígena, mas não tá funcionando com outros que não sejam dentro da família. E não faz nenhum sentido pôr dois alienígenas na sua família, na verdade. Tipo, só pra ele conhecer eles e depois tirar. Se... É a mesma... É só um jeito mais difícil, sabe? Essa é a mesma coisa que usar cheat. Então digam o que vocês acham que vale a pena. Porque eu acho que faz sentido ele cumprir isso daqui. Pô, coitado, sabe? Só isso daqui. E ele conseguiu o Jumper, na verdade. A culpa é do jogo. Então é. E eu acho que eu vou roubar o episódio, na verdade, mesmo. Porque é isso. Fizemos as coisas e tá tarde pra... Tipo, nos conceitos de episódio já era pra tá acabando. Pra começar o próximo. A Daisy também tá perto até de progredir com a aspiração dela. Porque essa Fiona aqui já é amiga. Então mais um pouquinho de conversa e ela vai ser boa amiga e já vai dar pra fazer a interação lá. E aí só vai faltar um bicho e ela também completa toda a aspiração dela, né? É. Não tem mais nada pra fazer. Então é isso. Tá todo mundo bem encaminhado. Consegui fazer o episódio com o David que eu queria fazer faz um tempo. O aniversário do Matt é em um dia. Temos o próximo episódio e depois já vai ser o aniversário dele. E o do David é tipo dois dias depois. É dois ou três? É. O do Matt é quarta e o dele é sábado. Então tá. E então é. Os dois são aniversários perto. Estamos perto de ter muitos aniversários. E... Bem aqui no finalzinho do episódio, eu gostaria de dizer pra vocês o que vai ser o próximo episódio. Porque eu já sei. E o próximo episódio é o último episódio do Cisco e da Rose. Porque eu tô mantendo eles vivos. Porque eu queria manter eles vivos por mais um tempo. E o próximo episódio a gente vai deixar eles morrer. Porque eles já deviam ter morrido na verdade faz uns dias. E eu queria deixar eles aqui na família um pouco antes de morrerem. Mas o próximo episódio é o fim. Então é isso. Gostaria de declarar isso aqui no final. Mas esse episódio vai acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. E... Tchau.